Vamos começar então atualizando o número de casos do novo coronavírus aqui na região e casos também que estão em investigação. Separamos um resumo aqui porque Rio Preto, pessoal, está com nove casos confirmados, viu? 183 casos suspeitos e nove confirmados. É a cidade da região que tem o maior número de casos confirmados. Mirassol, que também tem um caso confirmado, tem oito casos suspeitos. E Fernandópolis tem 13 casos suspeitos e um confirmado. Então Rio Preto é o primeiro e Fernandópolis ali e Mirassol empatadas com um caso confirmado cada. São muitas cidades da região, dezenas delas que estão com casos confirmados, com casos em investigação, melhor dizendo. A gente separou aqui no telão só as principais, tá? Prudente com 127 casos, Arassatuba com 121 também em investigação, Votoporanga investigando 53, Andradina 34, Onda Verde 33. Esses números mudam a todo momento, inclusive Onda Verde acabou de chegar notificação para mim assim que ia começar o nosso jornal que o prefeito doutor Fabrício atualizou os números. Onda Verde tem nesse momento 35 casos em investigação. Então essas são as cidades da região com o maior número de casos sendo monitorados. E aí